Conosco com a visita do empresário Evandro, Elivandro, Elivandro da Espaço Fashion. Obrigado por ter vindo aqui conversar um pouquinho para nós, a gente sempre faz com a Xana mesmo contigo falando muito sobre roupas, mas é importante a gente falar também, né, como é que você vê o comércio de Xancherê, como é que você vê essa procura de novas tendências, um pouquinho para o nosso público, boa tarde, Elivandro. Boa tarde, Paulo, boa tarde pessoal que está nos assistindo aí pelo canal do Paulo Narete. O comércio de Xancherê, Paulo, cada vez está se desenvolvendo mais, né, cara, graças a Deus, Xancherê é uma cidade que está crescendo, né, está em expansão, né, e nós temos bastante alegria, né, de estar trabalhando aqui no comércio de Xancherê com a loja, né, com a Espaço Fashion, né, então é uma situação bem interessante, bem legal, né, a gente trabalha já, já estamos com a loja há 11 anos, né, indo para 12 anos, né, em cada... Mas não, 11 anos aqui. 11 anos aqui, é que antigamente nós estávamos com a Espaço da Moda, né, a gente reformulou o nome, então trocou de nome. Não, não, está brincando, 11 anos aqui do lado, meu Deus, como eu estou velho, gente. Então já estamos indo para 12 anos aqui, aqui do teu lado, aqui, vizinhos, né, quase 12 anos de vizinho. Pá, cara, 12, já passou 11 anos, cara, não parece, não parece, não, na verdade, eu não dava mais de 5 anos aí, velho. É, nós já estamos indo para 11 anos e meio, quase 12 anos que estamos aqui, então, com a Espaço Fashion, Espaço da Moda, ficamos com 10 anos, estamos fazendo já, agora em agosto, 2 anos de Espaço Fashion, né, então ficamos 9 anos com a Espaço da Moda e agora mais 2 anos com a Espaço Fashion, então a gente mudou o nome, deu essa reformulada, essa repaginada na loja e já estamos indo para 2 anos de Espaço Fashion aqui no centro de Xancherê. Há algumas pessoas que digam que vocês estão em um lugar privilegiado e que vocês deram muita sorte, né, é que não sabem o que esse pessoal trabalha para manter um monte de empregados e também diversos aluguel e tudo mais, luz, água, telefone, vocês têm que trabalhar, vocês têm que lembrar, hein, meu querido? É suado, né, Paulo, é suado, então todo mês é uma batalha, né, a gente tem que sempre tentar sempre melhorar um pouquinho, graças a Deus a gente sempre está todo ano subindo um pouquinho a venda, né, então a venda sempre vai crescendo. Subindo que nem diz a régua. Subindo a régua, né, com certeza, a gente sempre tem que almejar um pouquinho a mais, né, todo ano, todo mês, né. Você acredita que o Espaço Fashion já tem essa marca presencial em Xancherê? Olha, graças a Deus, Paulo, a gente sabe que ainda tem bastante a crescer, né, mas a gente conseguiu ainda no Espaço da Moda, todo ano a gente cresceu um pouquinho e agora com a Espaço Fashion a gente deu uma alavancada grande. Deu uma alavancada boa, né. Acabou coincidindo também com a situação de mídias sociais, redes sociais, até o... Até porque a Shani faz um trabalho exemplar, né, a Shani é muito, muito legal, né. Nós conseguimos desenvolver ali um método ali de Face, Instagram, né, ali com a Shani, com a nossa equipe ali, que também dá apoio pra ela, a Elis, que trabalha muito junto com ela ali nessa parte das fotos do Instagram, do Facebook, né. Então a gente conseguiu com essa situação aí das redes sociais, das mídias sociais, né, então dá essa alavancada grande, né, de dois anos pra cá, né, então conseguimos... Porque a gente vê aí pessoas vindo comprar de toda a região, né, você tem, acho que você tem um assim, um separado pra pensar, eu acho que... Acho que não é só a região Amaia, muita gente também tá vindo de fora, quando vê de fora, dá uma passadinha aqui. A Shani é um polo da região, né, então toda a região da Amaia, né, os municípios aqui pertinho, vem pra cá, né, a gente também recebe bastante visita de... Ah, o pessoal veio por passagem de Shani, veio visitar algum parente, o pessoal acaba vindo aqui pra loja, né, vem no comércio de Shani, como nós estamos aqui no centro, que, né, que nem tu falou, é um ponto privilegiado da cidade, né, a gente conseguiu abrir a loja aqui nesse ponto bem legal, aqui bem no centro, né, então acaba favorecendo, né, tudo isso aí, né, então o pessoal que vem pra Xancherê passa aqui nas quadras do centro, que não são muito, muito, muito grande, né, o nosso centro, né, ele se concentra bem, então é fácil de achar, a nossa fachada é... Uma fachada também caprichada, uma caprichada que tem dois pisos, né, duas vitrines, né, então é uma fachada que chama atenção, né, e depois que a gente reformulou a loja, conseguiu colocar ali uma fachada bem legal, sempre trabalha a vitrine, né, então é uma coisa interessante. Vocês trabalham em família, né? Sim, estamos, já estamos ali, rindo pra 12 anos, né, com a família... Porque o pessoal, tudo bem, se eu vou trabalhar em família, é complicado. Ah, não, sempre tem alguma coisinha, né, que não dá certo, mas como é em família, é fácil de ajeitar também, né, então... Dá pra falar um pro outro, é uma bobagem, voltar mais se precisar. Então, a gente, de vez em quando, dá umas encrenquinhas, mas como é tudo família ali, é tranquilo de consertar as coisas também. Levando, o pessoal tem falado muito, Levando, da dificuldade de conseguir colaboradores, funcionários, sabe? Não somente pela qualidade dos funcionários, que isso também é uma coisa bem difícil, mas pessoas que queiram trabalhar nesse ramo, assim... Como é que tu tem visto no comércio? É, Paulo, realmente, a gente tem bastante dificuldade, né, principalmente em buscar um trabalhador, uma mão de obra já qualificada, né, então... É difícil, né, tipo, não tem, não tem, ah, queremos, por exemplo, uma vendedora que tem experiência, é difícil tu achar. Tem que montar uma, né? É, realmente, então, conseguir alguém com experiência que venha, que dê certo na equipe, tem toda aquela situação, ah, pra conseguir tu até consegue, mas que dá certo não é fácil, né, então a gente trabalha bastante com... Ah, pega funcionários que não tenham muita experiência, a gente acaba treinando, então a gente tem um, também, conseguiu montar ali, desenvolver uns métodos de treinamento, né, pra nossa equipe toda, né, não só pras novas, mas pra toda a equipe, né, que é o bom atendimento, os processos ali, procedimentos pra atender bem o cliente, né. Então, Xancherê, realmente, ela tem bastante dificuldade de tu conseguir uma mão de obra qualificada, cara, eu vejo não só aqui na loja, no meu ramo ali de confecção, no nosso ramo de confecção, mas eu vejo com outros empresários também, de vez em quando a gente conversa, é difícil de conseguir mão de obra qualificada, especializada, então o Xancherê tem uma dificuldade nisso aí. E depois, depois, não sei se o Sebrae ou mesmo o CDL, talvez desenvolve algum trabalho nesse sentido, não tem muita gente que queira aprender, né, me parece que também não tá muito assim, né, cara. Tipo, falando especificamente do nosso ramo ali de vendas, do comércio, né, confecções, calçados, né, então ele restringe um pouquinho, né, todo mundo que gosta, que quer ser vendedor, né, o salário é um salário razoável, né, então, do comércio todo é um salário razoável, né, que ir pra Xancherê não é aquela maravilha, mas também não é um salário baixo, né, então tem o piso do comércio, comissão e tal, então o vendedor que se dedica, ele consegue ganhar um salário bonzinho, né, cara, então não dá pra reclamar do salário, mas dentro que ele consiga, né, claro, fazer a carteira de cliente, conseguir vender, então conseguir atingir as comissões, ele consegue um salário bom, mas realmente tem essa dificuldade toda, né, do pessoal ser, ah, não, vou ser vendedor, vou trabalhar lá na loja de confecções, então, é um pouquinho complicado, e que nem tu falou, o Sebrae, o Senai, o próprio CDL, né, a SIX, eles, infelizmente, acabam deixando um pouquinho, ou seja, fazer um curso, fazer alguma coisa voltada pra isso, pra vendas, eu sei que tem outros cursos, né, mas principalmente na parte ali de indústria, né, o Senai, o Sebrae tem alguns cursos, mas nessa parte de comércio é um pouquinho mais, ele fica um pouquinho de lado, né, o pessoal deixa pra... Bom, bom, gente, estamos conversando com o Elevando, ele é da Espaço Fecha aqui em Xancherê, é aqui do lado do Cafofo, segundo ele, há 11 anos já, me surpreendeu 11 anos que estão com a empresa aqui, Elevando, analisando o dia a dia do trabalho, podemos dizer que o sábado é o dia melhor de comercialização? Sim, é, pro comércio, não só pra nós ali no Espaço Fecha, mas pra todo comércio, o sábado é o melhor dia. Ah, é? E principalmente os dois primeiros, que é quando até o CDL trabalhou bastante essa campanha de sábado de promoções, né, que é onde todas as lojas ficam abertas, né, nós ali acabamos ficando todos os sábados do mês abertos, né, mas a grande maioria das lojas acabam trabalhando só nos dois primeiros sábados, né, então os dois primeiros sábados são os melhores do mês, e os outros também, pra nós ali que ficamos abertos todos os sábados, felizmente... Esse diferencial de até as 17 horas, o pessoal vem, 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 vem analisar? O pessoal vem, vem, principalmente de manhã, mas a tarde também, nos sábados tem sido umas tardes boas, o dia do sábado tem sido ótimo pra nós, né? Ó, queira ou não, desculpe, mas eu tô vestindo o Espaço Fashion, a calça, a camisa, o Espaço Fashion, né? Apesar do pessoal que nos deu a camisa, a camisa, o Espaço Fashion, é queira ou não, você pega uma identidade com as pessoas, e o produto que vocês, que vocês comercializam, você sabe que não é um produto lá embaixo, é um produto de médio pra bom, né? Porque tem o produto médio e tem bom e tem o produto que é lá embaixo mesmo, e isso vocês, pelo menos, eu acho que a interpretação que vocês deram, desculpe se eu tiver errado, você me ajuda, né, é que não adianta você querer botar uma qualidade ruim, vocês têm que botar de médio pra melhor, né? É, Paulo, a gente tem visto que, a gente testou todos esses anos, né, vamos trabalhar com um produto mais barato, vamos trabalhar com um produto mais caro, e realmente o que acaba dando certo é o produto médio, com a qualidade intermediária pra boa, né, realmente. O público de chancherê, a grande maioria do público de chancherê, ele, ah, sempre tem aquele que quer o produto baratinho e tal, mas acaba se restringindo bem, então a grande quantidade de clientes, eles acabam preferindo esse produto intermediário, não quer aquele produto caro lá de marca, que acaba também, não muda muito a qualidade do produto, a questão é a marca, né, a marca mais é a marca, né, vai ter o preço em cima, né, então a nossa qualidade de produto é a mesma qualidade de produto daquelas marcas famosas, nacionais, internacionais que tem, só que com preço realmente intermediário, né, que é onde que a gente percebeu que é a grande quantidade do público nosso, dos nossos clientes, no geral, né, a gente percebe que é isso aí que o pessoal quer, né. Falando em preço, vocês fizeram aí, não sei se estão ainda fazendo, permite dizer depois, um parcelamento grande de preço, até 10 vezes. Isso também contribuiu porque as pessoas também viessem para o espaço de chancherê? Entendendo que a proposta é comprar mais, pagar pelo menos mensal e unidade de pleno, como é que está? Tem muita gente devendo, como é que está a história? Porque é interessante falar sobre isso também, né, Ivan? É, o parcelamento, então, claro, o cliente tem aquele que prefere comprar à vista, ganha aquele descontinho especial, mas a grande maioria é o parcelado, né, cartão de crédito e crediário, né, então hoje, nossa, ali na loja, está mais ou menos igual, que a gente vende no cartão de crédito e no crediário, né, é a maior parte da venda da loja é 80 a 90%, dependendo do mês, ela fica no parcelado, que é mais ou menos, varia um pouquinho, 50, 60, 50, 50, cartão de crédito e crediário, né. E o crediário nosso, então, tem facilidade para abrir e tal, e acaba nessa situação da facilidade de abrir, então, acaba gerando um pouquinho mais de inadimplência, né, então a gente sempre, nós temos o nosso crediário terceirizado, né, então a gente não, tipo, sente a inadimplência, mas não tanto quanto se fosse o crediário próprio, né, mas a gente sempre conversa com a empresa lá que administra o nosso crediário, eles têm falado, no geral, né, Xancherê, aqui a região oeste, Santa Catarina, né, que é um crediário que atende o estado todo, né, ele tem oscilado, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né. E você aí ficaria em quantos? De 20%, 10%? Não, 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 ele fica na faixa de 6%, 7%. Ah, tá, então é compreensível até, né, porque não deveria ser, né, não deveria ser, mas compreensível, né, compreensível. Não é tão alta, né, mas é uma perda que sempre, toda venda no crediário tem que considerar isso aí, né, que tem uma perda ali de 6%, 7%, né, que é uma perda natural, né, que sempre vai acontecer, um mês varia um pouquinho mais, outro mês um pouquinho menos, né. Não, mas essa jogada da terceirização do crediário é muito bom, até porque, né, hoje em dia, do jeito que está, é melhor não correr risco nenhum, né, é melhor pagar um pouco de imposto, um pouco de, né, para não ter... É, tu acaba tendo uma taxa que tu tem que botar em cima ali, mas tu acaba facilitando justamente nessa questão de abrir para mais possibilidades, para mais clientes. Mais caro. A Xancherê, aqui a região, tem bastante pessoal que vende fora, tem haitiano, tem venezuelano, pessoal da Nordeste que vem trabalhar para cá, né, então, esse tipo de cliente, que se nós tivéssemos um crediário próprio, a gente teria um pouco mais, talvez, de dificuldade para abrir... Mais receio, né, claro. Mais restrição, né, para abrir para esse tipo de cliente, que talvez fica um tempo aqui, acaba indo, depois, se muda para outro lugar, acaba esquecendo de pagar o crediário. Não, mas eu acho que... Tem isso aí também. Pensando nisso, as grupas, tem uma época que vocês viviam em São Paulo, era toda, vou dizer assim, toda semana, praticamente, né? Vocês restringiram um pouco isso também ou não? É, na verdade, nós ainda, nosso principal fornecedor lá é a região do Brás, né, as fábricas, as marcas que tem lá. O que a gente está fazendo é viajar um pouquinho menos, né, que agora, depois da pandemia, principalmente lá na pandemia, o que a gente fazia? A gente não podia viajar, a gente fazia contato por telefone, por WhatsApp, por internet. Então, a gente continua fazendo isso aí, está viajando um pouquinho menos, né? Mas eu também estou vendo que tem bastante vendedor vindo na loja. Aumentou ou está igual? Está mais ou menos igual. Até, se for mais ou menos pensar nesse lado, Paulo, acho que acabou diminuindo um pouquinho de vendedor físico, cara. Depois da pandemia, né, com a pandemia as lojas tiveram essa dificuldade ali de alguns meses. E há uma fidelidade no que você refere a vendedores, ou mesmo a São Paulo também? Sim, sim. Até porque vocês conhecem a marca, quando a pessoa em terceiro entrar é complicado. A gente já está há 10, 11 anos indo para São Paulo, então a gente já selecionou os pontos lá onde a gente compra, a gente procura focar sempre naqueles produtos, naquela, no mesmo local, porque a gente já sabe que tem uma qualidade, é um produto que o cliente gosta. As próprias marcas que vêm nos visitar aqui também, a gente sempre procura fidelizar de comprar sempre na mesma marca, justamente para não ficar pulando de marca em marca. Até porque eu acho que nesse de você fidelizar, você pode ganhar também alguma coisa a mais, né? O pessoal confia em vocês, sabe que vocês têm pago sempre religiosamente, porque eles também têm isso, né, cara? Sim, é, as marcas elas têm isso aí do desconto, algumas trabalham com desconto progressivo, tu comprar todas as coleções também, tu ganha um descontinho a mais, então tem tudo isso aí das marcas e até mesmo lá de São Paulo, né, quando a gente compra lá, a gente já tem uma certa amizade com as fábricas, com os fornecedores, né, então tudo vai facilitando, né, o dia a dia, né, nessa situação toda. A gente viu, eu tenho visto aí várias vezes quando a gente vai na terça ou na quinta, vocês com um monte de roupas, mas tem comércio, vai ter... Cara, eu fico perguntando, o pessoal adquire roupa mesmo, né? É, graças a Deus, Paulo, a gente tá conseguindo dar esse giro legal, e então a gente trabalha assim, vai vendendo, tem que ir comprando, então toda semana tem que entrar, mercadoria nova, né, até para ter essa novidade. E como é que funciona a Xana com esse negócio de moda? Porque, olha, meu amigo, você que tá nos assistindo aí, a Xana, esposa aqui do nosso amigo Livano, é, é, sobre isso, ela se transformou uma grande, assim, não digo nossa empresária, mas uma grande mulher que entende de moda, ela dá dicas, e eu acho muito legal quando ela monta os manequins, eu digo, Xana tá muito bonita, essa roupa tá legal, porque eu, queira ou não, eu sou apreciadora da roupa, velho, eu me dedico de vez em quando a olhar, não sei porquê, as pessoas têm isso, né, eu me dedico a olhar se a roupa ficou bonita, se ela teve um caimento legal, se ela tá bem cortada, se ela tá bem, e vocês têm trazido umas calças de qualidade, umas roupas de festa de qualidade, além de tudo, vocês têm trazido também o plusai, que é uma coisa, assim, coisa maior, uma mulher maior, né, que talvez em outros lugares não tenham, né. É, o nosso público, é, a gente acabou, então, abrindo o nosso leque, então, principalmente o feminino, né, Paulo, a gente sempre tenta buscar novidades, moda, modinha, aquela modinha, a gente sabe que vai durar um, dois meses, três meses, ali detrás também, tem que ter a novidade, e, como a gente falou, também o plusai, né, então, nós sempre tivemos público plusai, né, então, como a gente trabalha, depois que mudamos para Espaço Fecho, focamos um pouquinho mais na moda, né, então, a gente também traz para o plusai essa moda, e, graças a Deus, a Xane tá sempre antenada, sempre acompanhando as tendências, né, então, quando a gente viaja para São Paulo, né, quase todo mês a gente tá indo para lá, a gente vai em lojas específicas, que trabalham mais com isso da moda, da modinha, né, nós temos também a Elis, que é formada em moda, que também acessora a Xane ali também, quando as clientes vêm, então, uma coisa interessante, a gente sempre tá trabalhando com elas, a gente explica para a cliente, ó, usa essa peça com isso, isso é com aquilo, então, as meninas dão esse feedback ali para a cliente, dão esse apoio, esse acompanhamento lá com a cliente na hora que ela tá provando, ou na hora que ela leva um conde para casa, vai provar em casa, elas já encaminham mais ou menos os produtos, ó, isso vai ficar certo com aquilo, então, elas já montam os looks, né, a gente trabalha bastante ali com os looks prontos ali, então, o cliente quer ver como é que fica, chega ali na loja, já vê, não, vou levar para casa para provar, ou vai ali no nosso provador, vai provar, as meninas vão acompanhar ali, então, tudo isso é uma coisa que a gente foi cada vez mais melhorando, né, e hoje estamos conseguindo bastante, os clientes elogiam bastante o nosso entendimento para isso aí, né, por isso aí, né, de nós conseguir encaixar peças que o cliente, só de olhar ele não ia levar, né, e as meninas ali explicam, todas as vendedoras são treinadas, né, a Shana e a Elisa ali estão sempre para dar algum apoio para elas, algum... A opção por feminino, masculino e infantil, porque vocês também poderiam só fazer feminino, vocês poderiam, masculino é meio difícil, porque o homem não é... É, é um homem grande. Né, mas aí vocês optaram por ter um espaço também para o masculino e também para infantil, jovem, adolescente, né, vocês estão aí, vocês abrangem toda a família. Isso, justamente isso aí, Paulo, o feminino é o nosso principal, né. É o principal porque toda a base, a base é feminino. Nosso piso embaixo ali é... Nosso piso todo é voltado à mulher. Isso. Você quer dizer que a mulher vai gastar mais? Com certeza, né, então, na parte... Ai, ai, ai. Na parte de cima nós temos o masculino e o infantil, né, então, hoje, se for, por exemplo, estimar ali, hoje nós temos 70% feminino... Feminino, né. Uns 30%, 20% masculino e uns 10% infantil, né. Então, mais ou menos nessa proporção, porque a gente sabe que a mulher consome mais. A gente viu que vocês compraram também uma coleção de sapatos, né, depois vocês meio que fizeram promoção. Sapato tem que ter ou você acha que isso aí é uma coisa que futuramente vocês pensam e não tem mais ali? Cara, calçado... É meio questionável, né. Não, é uma coisa interessante, só que a nossa estrutura da loja... É, não é pra isso, né, cara. É, a gente precisava ter uma loja maior pra ter mais variedade de calçado, né. Então, a gente fez esse teste, trabalhou ali um, dois anos com algumas marcas de calçados, né, através lá da Rede Mais, que a gente conseguia pegar marcas legais. Só que em nosso espaço ali, tipo, ah, nós tinha que diminuir o masculino, tinha que talvez tirar o infantil, tinha que diminuir o feminino, pra daí ter mais variedade de calçado. Então, a gente acabou optando por dar uma restringida, por enquanto vamos focar principalmente na confecção e o calçado a gente tá trabalhando com o Algoche, né, que é a marca masculina, né, que daí ela tem a linha de calçado, um complemento pro homem, né. Então, a gente vai acabar focando só nessa marca daí, trabalhar ela completa, né, toda a linha, né, a confecção e também o calçado, né, que é uma coisa que a gente viu que tá dando certo. E, infelizmente, as outras áreas do calçado, ali, calçado feminino e infantil, a gente resolveu... Até porque pra abraçar tudo, às vezes, é complicado, né. A loja é bem maior, né, a loja é grande, né, mas a gente tá focando bem na confecção pra poder, justamente, trazer, tipo, a gente precisava se desdobrar muito pra conseguir trazer tendências de calçado e confecção, tudo junto. Então, ah, não, vamos focar na confecção, a gente consegue, então, pegar modinha, atender, trazer tudo que tá de novidade pro nosso cliente pra atender ele melhor, né. E calçado tem outras lojas da cidade aí que também trabalham forte, né, então... Não, 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 trabalham forte, né, a gente sabe disso, a gente vê que o forte de vocês é o feminino, é o masculino também, né, claro que o feminino mais que o masculino, mas também criança, de repente, a mulher quer ir lá buscar até uma coisa que criança tem nessa região também, mas é importante você estar sempre com a moda, né, e isso é espaço féril, parece que desabrochou, né. Cada vez mais se aperfeiçoando mais em buscar essas tendências, né, e sempre tá antenado, Ah, pareceu uma peça nova, a gente traz, testa, ah, o cliente gostou, vamos trabalhar com mais quantidade, então a gente tá sempre ágil, né, saiu alguma coisa lá em São Paulo que tá bombando na... Na televisão, antigamente era novela, né. As blogueiras, é, antigamente era novela, mas agora, ah, pareceu uma blogueirinha lá que tá com a tendência nova, a gente já tenta buscar lá pra ter pro nosso cliente. É verdade, é verdade. Bom, Evandro, nós queria agradecer muito por ter vindo aqui, o Elivando da Espaço Fashion em Xancherê, Avenida Brasil 151 em Xancherê, esperando você, né. Pessoal é isso aí, ó, pessoal, gente boa pra caramba, né, pessoal simples, pessoal que quer... Outro dia tava a mãe dele trabalhando, bota essa mãe trabalhar e vai dizer, meu Deus, vocês também não são fáceis, né. Ajuda também, né, cara. Ela quer vir ajudar, né, então a gente coloca ela ali trabalhar também, né, mas eu acho super legal porque, assim, vocês nunca foram o pessoal de forçar as coisas, né, me parece, assim, que é uma trajetória diferente das outras, né. Você chega, ah, vamos aí, né, não, você, ó, tem isso, tem isso, vocês, ó, numa boa, nada forçado, quer levar, né, tá à tua disposição, né. Graças a Deus, Paulo, as coisas estão acontecendo naturalmente, né, na nossa trajetória da loja, né. Então, ah, começamos mais pequenos lá atrás, com não tanta variedade, fomos cada vez melhorando, ampliando, agora mudamos o nome pra Espaço Fashion, então, cada ano a gente tá sempre aprimorando, melhorando as coisas e, graças a Deus, tá dando certo. Tá tudo bem, se você, eu digo assim, se você não foi ainda na Espaço Fashion um dia, você irá. Mesmo que você for pra lá dar uma olhadinha, passar na frente, porque a loja é muito legal, é muito boa e tem muita roupa de qualidade, eu mesmo compro ali um monte de roupas, que é muito bom, atendimento é legal, as meninas são muito 10 e você encontra o que você quer, né. Você encontra o que você quer, dificilmente tu não vai encontrar. A rede de inverno ali tem muita coisa boa, a rede de verão, então, também, também tem muita coisa, né. E eles sempre estão se modificando, sempre trazendo coisas novas. E é muito legal, crediário, atendimento, parcelamento, conversa lá com o pessoal, que é muito 10. É isso, meu querido. Show de bola, Paulo. Eu quero agradecer, né, você ter vindo aqui, falar um pouquinho da Espaço, né, a gente sempre fala, mas mostrando as roupas, né, mas é, tem, existe tudo por trás disso, um trabalho que vem ano após ano, um trabalho, sabe, de forma honesta de vocês, que vocês estão trabalhando pra que vocês possam mostrar realmente o que vocês têm no comércio. Isso, isso, cada vez mais, atender melhor o nosso cliente, né, o cliente chanchereira da região que nos visita, né, o nosso cliente fiel, o nosso cliente também esporádico que vem ali. Então, a gente está... Vamos perguntar, fazer uma pergunta, quantas peças deve ter ali dentro do espaço? Cara, olha, o estoque realmente de cabeça, agora eu não lembro, faz uns 2, 3 meses, eu faço o fechamento da coleção. Mas mais de 10 mil? É, deve estar por aí, cara. 10 mil peças. É, inverno não tanto, mas o verão, a quantidade é menor. Aí vocês meio que, vocês trocam, né, vocês tiram uma parte e voltam a outra, né? É, agora esse mês, já estamos na liquidação de inverno, mês que vem já está chegando o verão. Ah, falando de liquidação, fala assim, como é que é o porcentagem de liquidação de inverno? Fala aí pra nós. É, nós temos peças, então, agora, principalmente a linha feminina, jaquetas, temos uma promoção especial, um liquido especial, 50% de desconto nas jaquetas de pelinho, gola de TED, uma jaqueta novidade que veio agora pro inverno. Ah, 50% homem! Já começamos a liquidar, né? O nosso frio não está lá tão forte, né? Então a gente sempre liquidava no fim de julho. Eu me lembro quando eles compram uma e levam a outra, agora eles estão com 50% da mesma coisa, compram uma e levam a outra. Isso aí, na sessão feminina e algumas coisas também na sessão masculina. É, isso aí, vá na Espaço Fashion, Vende Brasil 151, do lado aqui do Cafofo, do lado do Cicobi. Tenho certeza que tu vai encontrar aquela peça de roupa pra você sair, pra você estar na moda e uma peça de roupa que cai bem, um precinho legal parcelado. Mano, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Obrigado. Opa, parceirão aí. Obrigado, pessoal. Valeu, um abraço. Diz assim, nos visitem. Nos visitem, na Espaço Fashion. Estamos esperando vocês, pessoal. É isso aí. Valeu, obrigado.